O incêndio em uma indústria química deixou os moradores de Tuiuti em alerta durante a noite. Isso porque no local haviam tonéis cheios de produto inflamável. Heitor Fredo é o repórter. O que você viu lá? Balança! Alguns desses tonéis estavam carregados com litros de álcool. Essa foi a primeira preocupação do corpo de bombeiros ao chegar na indústria química instalada na estrada que liga Tuiuti a Morungaba. A intenção deles era evitar que as chamas se espalhassem. Do acionamento não tínhamos a informação se haviam edificações próximas, então a tempo resposta na chegada era muito importante para que não deixasse expandir para as vizinhas. Os bombeiros fizeram em seguida um isolamento da área. O combate às chamas durou mais de sete horas. Uma retroescavadeira foi usada para encontrar pequenos focos que em contato com o álcool alimentavam novamente as chamas. O fogo começou no barracão interno da empresa e a estrutura foi totalmente destruída. Essa parte externa como um muro de proteção também vai ter que ser demolido porque de acordo com o corpo de bombeiros, essa estrutura está completamente comprometida. A origem do incêndio só vai ser descoberta através de uma perícia da Polícia Técnico-Científica. Não tem como saber no momento, porque quando as guardações chegaram, ela já encontrou uma situação de fogo generalizada. Mas aí no momento correto a perícia mesmo que vai poder dizer. 13 e 7 mais uma vez o trabalho valoroso dos homens do corpo de bombeiros na contenção dessas chamas. Foi muito importante o trabalho ágil e competente exatamente para evitar que esses tonéis pudessem ser atingidos. E aí de repente uma explosão não estava descartada não. E aí de repente uma explosão não é uma explosão. E aí de repente um problema circulando ao nosso corpo… E aí de repente uma explosão não é uma força nem uma Risk.